Início do povo de Deus segundo os judeus e cristãos. Deus a escolher um povo não excluiu os outros, mas quis por intermédio deste povo escolhido atingir a todos os outros povos. Pois na época os judeus eram o único povo que acreditava em um só Deus, o único povo monoteísta. E o monoteísmo também foi uma construção histórica dentro da cultura judaica. Não era um monoteísmo exclusivista, eles acreditavam em um único Deus, mas esse Deus era contra todos os outros deuses. E para eles ainda não tinha essa concepção de demônio e de diabo, mas eram deuses inferiores ou eram ídolos, coisas ou deuses que não representavam a verdadeira divindade. Deus preparou um povo para receber o Salvador e ajudá-lo a fundar o seu reino na terra. A história do reino de Deus começa com Abraão e o povo de Deus começa com Abraão. A história do povo de Deus começa com ele. É uma história especial porque é através deste povo que Deus quis, segundo os cristãos e judeus, atingir todos os povos da terra a fim de promover uma sociedade nova, mais justa, mais fraterna. E aí Deus fez uma aliança com Abraão. Abraão, homem de muita fé, foi escolhido para iniciar a formação do povo de Deus. Abraão não entendeu direito como poderia formar um povo se ele e sua mulher sarja eram idosos e não tinham filhos. Mas ele confiou na mensagem de Deus. Saiu da sua terra, do meio de seus parentes e da casa do seu pai para uma terra que Deus mostraria para ele. Deus havia prometido que faria dele um grande povo e o abençoaria e o engrandeceria o nome de Abraão. Abraão aceitou a missão que Deus e Deus saíram então da cidade onde viviam e partiam para Cana, mais tarde chamada de Palestina, e começou uma nova vida. Algum tempo depois, Abraão e Sarah tiveram um filho que recebeu o nome de Isaac, mas antes ele teve um filho com a escrava, o Ismael. Isaac casou com Rebeca e teve dois filhos, Esau e Jacó, gêmeos. Eles começaram a formar o povo escolhido. Jacó teve doze filhos e roubou a primogenitura do irmão Esau. Jacó teve doze filhos e o povo foi crescendo e aumentando cada vez mais. Abraão morreu em Canaã depois de ter cumprido a aliança com Deus. Tem uma oração da Escritura que diz, Senhor, ajude-nos a confiar em Ti. E aí, tá isso aí, espero que vocês tenham gostado de virgem, que você não like, que você não sabe, que você não sabe, que você não sabe, que você não sabe, e até a próxima.